Música Não se esqueçam que dia 2 do 9 Eu e meu irmão vamos estar fazendo nosso primeiro Pocket Show lá em São Paulo No Teatro Brigadeiro Se você não comprou seu ingresso ainda Tá no link da descrição Corre, corre pra cor Compre agora seu ingresso pra você não ficar sem Lembrando que o evento é pra todas as idades Então chama seus avós, tios, criança, amigo Chama todo mundo que vai ter muita música, muita dança Vários sorteios Nossa, mano, tá demais Então Pocket Show dos Irmãos Berti Dia 2 do 9 no Teatro Brigadeiro em São Paulo Salve, salve, rapaziada Hoje eu tô falando baixinho Porque hoje mais uma vez eu vou trollar meu irmão A trollagem vai ser o seguinte Eu tenho uns amigos meus que a gente veio de uma festa ontem E eles dormiram todo mundo aqui em casa, certo? Aí eles tão dormindo num colchão lá embaixo E meu irmão tá lá junto com eles Antes de dormir eu dei colchão de ar pra todo mundo dormir Porque eu já combinei com o Felipe a trollagem ontem Ele é o único que sabe dessa trollagem Eu peguei os colchões de ar, coloquei lá embaixo E agora eu vou descer pra acordar um por um Eu vou acordar o Felipe primeiro Porque ele já sabe E os outros não sabem ainda Aí a gente vai pegar meu irmão pelo colchão Vai colocar ele na piscina ali embaixo E eu vou dar um tiro de airsoft nele Aí acho que ele vai assustar e vai cair na piscina Tomara Ou vai virar ele, não sei Acho que eu vou dar o tiro Eu vou perguntar pra eles lá o que eu faço E agora são nove e quarenta e três da manhã E eu vou descer lá agora Então vamos lá, eu vou acordar eles agora Mano, tem que dar tudo certo Ele não pode acordar, se acordar já era Eu acordei bem antes só pra fazer isso Vai tomando f***, mano, tô mal cansado Não tem que dar o châu Dim alguna Mãe O que é 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 must Comproviste Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui, vem aqui. Fernando, Fernando, sai daí. Fernando, sai daí, Zé. Sai daí, Zé. Sai daí, sai daí. Levanta, levanta. Eu vou trolar a minha mãe. Fica aí, só dormindo. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Levanta, levanta. Levanta. Eu vou trolar a minha mãe, Zé. Sai, sai. Rapidão, Zé. Depois você vai. Depois você dorme. Por favor, levanta. Faz barulho. Toca. 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 Não, não, não. Eu vou trolar a minha mãe, levanta logo. Levanta logo. Segui. Vai pra lá, Zé. Eu tô dormindo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vai pra lá. Xiii. Zé, Zé. Zé, Zé. Zé, Zé. rapidinho, ó Bernardo filma assim sem burrice filma certo, olha aí, dá até pra ver o bó Galera, a gente esperou um pouco o meu irmão dormir de novo porque ele tava quase acordando. O Felipe teve que ir embora, o pai dele apareceu aqui, que ele foi em não sei aonde, roubou, foi e saiu, teve que sair, foi na casa da bota dele. Vai, cuidado, 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 cuidado. Vamos lá, vamos lá. Tia, tia, tia Tia, tia Eu vou terminar de gravar no celular. Vai, tá pra continuar, vai. Tem que dar certo o celular. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Você vai tirar as costas, velho? Acorda ele, acorda ele. Bruno! 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 Zé! Meu Deus! Vocês tão fodido! Vocês tão fodido, mano! Me levei na minha perna! Nossa, tem água gelada! Nunca tá em choque, mano! Sai, mano! Nossa, quem foi? Quem foi? Sai! Foi você, né? Eu só tô gravando, sai fora! Foi você, seu cuzão! Cadê meu irmão? Eu só tô gravando! Foi você, seu cuzão! Foi você, sim! Sai fora, mano! Sai fora! Você foi ver seu irmão! Pode ir lá, pode ir lá! Não foi eu, Zé! Tô falando sério! Sai da minha casa! Sai da minha casa todo mundo! Vai! 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 Sai, seu irmão! Sai, seu irmão! Sai, seu irmão! Vai! Sai, seu irmão! Da minha casa todo mundo!! Sai, seu irmão! Não pega esse dedo! Suar, suar! Sai, velho! Fica da puta, velho! Anda! Você é que sou putinho? Ele tá bravinho! Ficou putinha, garotinha! Tá fudido, Lucas? Eu tô falando! Mano, mano, ele viu tudo no meu pé, viado! Eu tô quase caindo lá dentro! Eu tô com medo, ele vai entrar, né? Ah, você é muito descapitado, hein? Então, galera! Deu certo, deu certo! Ele tá puto lá, mas deu certo, o que importa? Depois, assim, resolve, irmão, irmão, resolve! Pô, achei que ele ia ficar puto comigo! Eu também achei que ele ia ficar puto, né? Então, galera! Nesse vídeo top, top desse o que nós fizemos com a ajuda desses caras aqui, ó! Obrigado, do Bernardo aí, ó! Beija aí! Tô gravando o Cameraman, não é isso que não tem pra você! Tu gosta, cara? Ele tá de Cameraman! E aí, meus partos, tô hoje! E aí, seu Bernardo! Vai terminar aí, terminar aí! Siga uns caras no Instagram! Os caras me ajudaram! Vai contar com vocês! Vai estar aqui tudo aí! Lucas Feira Underline Faridus! Hugo.4M tá aí! O do Bernardo, escreve no canal do Bernardo! Eu quero a meta desse... Eu quero a meta desse vídeo de... Quantos? Quantos likes? 100 mil, né? Lógico, eu tava no vídeo... Padrão, padrão! Padrão, padrão! Nossa, eu quero ver pra editar! Ele vai ficar puto! Ele edita... Ele que edita o vídeo, cara! Ele vai ficar puto vendo eles, fudendo! É, tá! E aí, Bruno! Então é isso, é nóis! Falou! Tchau, 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 tchau!